Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui nesse jogo que é da ensino que vocês podem estar tanto ativando quanto desativando aí o feed de notícia do Google, certo? Vou estar mostrando aqui como vocês podem fazer esse processo. É bem simples, pessoal. Quando você faz esse processo, vamos lá. Primeiramente, o que você vai estar fazendo aqui na sua tela inicial? Você vai estar segurando nela, certo? Após segurar nela, você pode estar vindo aqui nas suas configurações e você vai vir aqui em mais. Clicando aqui em mais, você vai vir aqui nesse Google Discovery. Como vocês podem ver, está ativado, quer dizer que o feed do Google está ativado. Então, como vocês podem ver, se eu vim aqui para o lado, vou até voltar, o feed do Google está ativado, certo? Esse é o feed do Google. Aparece várias notícias aí. Se eu for lá e fizer o mesmo processo, segurei na tela, vim em configurações, vim em mais e desativar essa função, quando eu voltar novamente, não consigo estar tendo acesso ao feed do Google. Então, dessa maneira que você pode estar tanto ativando quanto desativando. Vocês podem ver, no momento está desativado, mas para ativar eu vou lá novamente. Certo? Clico aqui em mais, clico aqui para estar ativando, volto e pronto. Eu tenho ativado ele. Eu, sinceramente, prefiro ele desativado, certo? Eu acho um pouco chato ter essa função aqui. Então, sempre mantendo desativado. Porque, às vezes, até mesmo eu estou aqui mexendo do nada, eu vou sem querer para ali e eu acho muito chato mesmo. Mas vai de cada um. Eu não gosto, mas vai que você goste. Então, dessa maneira que você pode estar tanto ativando quanto desativando essa função. É esse o vídeo, certo? Eu vou deixando ele por aqui. Não esquece de deixar aquele like para a gente aqui do canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.